É o Nido Gil Bangu fazendo o seu ensaio técnico. Eu tô vendo as baianas aqui. Tenta baiana, belíssima. Quantos anos do Nido Bangu? Tinha seu aluno? É a segunda vez que eu tô desfileando o Nido Gil Bangu. E desfileu das escolas? Desfileu. E nadando. São Clemente, ó. Aqui em São Patrins. Nossa, e tem disposição pra gente? Tem, tem. Comecei lá. Glória. Tem disposição. Glória. Glória. Recebe a força dos drogões. O som de equilibrar o mundo. Carnaval 2023 e a Unidos Gil Bangu vai distribuir pirulito na avenida. Como é o teu nome? Leila Barros. Leila, e essa fantasia de erê, bastante colorida, é pra quê? Pra dar na mão das pessoas ou vai jogar pra arquibancada? Tá distribuindo os pirulitos, mas hoje eu vou deixar na imaginação de vocês. Por que que eu estou assim de erê? Mas é relativo ao enredo, né? Da escola. A gente está dentro do enredo, mas hoje eu vou deixar um spoiler para vocês aí. Que eu estou não representando a minha fantasia por isso. Ah, então vai vir a fantasia mais ou menos parecida. Não, porque hoje eu vou deixar na classe. É enigmática, é enigmática aqui. E o carnaval também tem esse. Olha o outro aqui. Esse erê aqui, eu não sei se a gente é erê, eu não sei na verdade o que a gente é. Aí fica na imaginação dos nossos telespectadores. Deve ser os telespectadores. Já tá assim, mas tá com o Samba no pé, os dois aí pra sabar? Vamos ver então se são lá no sabar mesmo. Música Max Folia.